A CIDADE NO BRASIL 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 A senhora tem razão, mas vamos acabar com a salada aí, né? Sem prazer, seu padre. Venha, e também sacristão. Vamos todos lá pra sala tirar a renovação. A Tris Cícero foi o percussão da tirada da renovação. No coração de Jesus e o povo da região, que até hoje se conduz no Vale do Cariri. Quando vamos tirar uma reza, tua decisão aqui pesa. Na fé que deixou aqui. Ao crescer, divina luz. Pois foi naquele momento que houve uma linda renovação. Catiçais e peracesa, rezam todos na certeza. O coração de Jesus e Nossa Senhora das Dores. Vamos rezar um bendito ao sagrado coração. Quero ver todos comigo, numa e só em tornação. Depois nós vamos fazer a festa, pois a noite é de São João. Coração de Jesus e Deus e Deus e o povo da região. Coração de Jesus e Deus e Deus e Deus e Deus e Deus e Deus e Deus. Aquele momento foi lindo demais. Todo o povo ficou unido e juntos cantaram ao coração de Jesus. Mas mesmo depois dali, dava-se prossegnação para o ato do casamento, para a festa de São João. Eu conheci Margarida, namorou com Aristeu e o teste foi-se embora pra senador com Deus. Mas ela disse que o maldito, depois que furou o dito, nunca mais apareceu. Vamos todos pra igreja, já se acabou a peleja. Sacristão pega a grana, hoje eu tô trabalhando e Jesus já foi ensagado, eita que légua que ama. O casamento só fez esse dinheiro e vive no esquecimento. O casamento é aqui, meu irmão, no terreiro da renovação. Pois não fique amestrado, que eu já trouxe o livro do sacado. A brima e seus óculos e a prece no procedimento. E trouxe até o vinho dentro para melhorar no sermão. Eu já estou amestrado, o povo do sacristão. E já te dei uns trocados pra você e o peito campeão. Eu também me abomiei com este lero-oeste. E agora também quero, porque nunca me casei. Chico, com todas as alianças. E alianças. As delas que eu me dei. Pois sim, Margarida. Estão aqui as diademas. Mas antes de se cagar, eu quero aproveitar para recitar o poema. Diz-me também meus amores. Do que vem minha paixão. Amei uma flamimosa. Filha do meu sertão. Sonhei de me adorar a vida. Beijo-me, a vida querida. A quem tem meu coração. Muito bem, Chico. Agora o Cidinho em mesa. E Margarida, com certeza, vai sair do Caridó. Seu Margarida. Será que o senhor não viu? Esses dois caras de Eva não se casaram no civil. Calesta, porra, seu cristão. Cabra, safado e vicião. Mas não tem ordem do clero pra casar, senhor civil? Ah, pois vou pegar o vinho dentro pro senhor ficar no jeito de fazer o casamento. E aproveite que a safra foi fraca. E só deu que eu consegui, olha, essa pequena garrafa, olha. Pois foi daquele repuxado de casamento e renovação. Tudo ficou apaziguado e acabou-se a questão. E hoje é comemorado 100 anos de inventado de xilografura de cordel na região. Eu vou logo perguntando a Margarida Vicência se vai honrar na liseira, na saúde e na doença, senhor Francisco Alisteiro. É claro que é assim. No jeito do casamento é dura, você é mulher direita. E prometo que você passou. Olha, senhor Francisco Alisteiro, conhecido por resto de ó. Aceita casar com uma dozela sem querer, tá mais de novo? Aceita, seu padre. Sabendo também que a vida é dura. Pois quem paga o padre ficou de todo o buraco que ficou na perpetuca. Pois pode por as alianças. Espero que seja de coração. Agora que fizeram a troca, cada argola no seu dedo. Quero ver logo o beijo, pra ficar tudo acertado. Pois o fôlei vai ser puxado e o terreiro tá todo esmagoado. Veja só a borboleta. Tuma na veia do meu sermão. Vai procurar tua turma, que parece mais a zeladeira. E toma conta do salão. Vamos lá, porque interessa. Por mim os dois estão casados, pra viverem em união. Espero que Paulo não me faça a entronização. Do coração de Jesus, pra todo mundo rezar. Pra celebrar o casamento. E vivos, vamos, pessoal. Vem, amor. Pois a história foi contada, com toda honra, glória e gravura. Ela foi toda rimada, assim como manda a nossa cultura. Pois agora, tira o chapéu, está aqui neste cordel, gravado em chinografura. E pra melhor entender, esse verso eu trago aqui, no sertão do Cariri. Pois tenho aqui, pra lhe vender. Essa é a fã do sertão 2007. Essa é diferente, hein? Essa vem direto do bairro de Fátima. Essa é uma nação dentro de um grande país. Um grande povo dentro de outro maior. E esse nó, não desata e nem destina, que essa nação nordestina, o Brasil é o melhor. E esse nó, não desata e nem destina, que essa nação nordestina, que o Brasil é o melhor. E esse nó, não desata e nem destina, que essa nação nordestina, que o Brasil é o melhor. 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 O que estava botando era tudo certo 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 Eita, quadro, meu bombenar! Joga a mexida na texina aí, essa é minha! Simba! Eita. 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 O que é isso? Alegria, alegria, alegria! Alegria, alegria, alegria! Alegria, alegria! Agora sim a gente vai falar de amor O que serve do São João se não tivesse as paixões? Eita! Esse é o nosso casalzinho de novo Sempre esperei Meu mundo é triste Minha vida é pena Felicidade é ver você voltar Pra reviver aquele nosso amor Eita, meu mundo é Eu sei de uma Dança quadrilha juntinho com você Na grande roda da batom pra você E eu vou te dar Tudo o meu coração Essa é o meu Deus do Tardane e minha noiva Arlete Eita, meu Deus do Tardane e 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 minha noiva É, meu Deus do Tardane e minha noiva Eita, meu Deus do Tardane e meu Deus do Tardane e meu Deus do Tardane e minha noiva Está com o mundo que sejá Os do que nasceram meu coração Que faz fechar e não vou Encrever essa canção E que acas a pena Nesta parte de São João Eu comecei por você Eu vou lembrar de serreando a pena Eu me sentarei pelo seu lugar Pra viver aquele nosso amor Mas não tem um santo Não tem um santo É a banda de rock A banda do balanceiro Eu vou tirar tudo do meu coração Deixa eu falar É uma banda de rock A banda de rock Problema do balanceiro Eu vou tirar tudo do meu coração Deixa eu falar Amar como é Felicidade essa Como você Amar como é Felicidade é isso Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 A Rádio Pé 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 A Rádio Pé